Um dos temas de maior desafio dentro das cidades, com só os grandes centros, é com relação à questão da mobilidade urbana. O acúmulo de carro é cada vez crescente, em razão de uma, não sei se lembrar uns 15 anos, 20 anos atrás, uma inspeção econômica, onde havia crédito para todo mundo comprar carro, foi feito, porque era bom, que as pessoas tiveram carro, mas, em compensação, as cidades estão ali sofrendo muito com isso, porque não tem planejamento, não tem, não sei, tem problemas em questão de urbanização, urbanísticas, aliás, enfim, vários são os problemas. E para a gente conversar sobre isso, eu vou conversar aqui com o Marco Vieira, Marco Fabrício Vieira, que já foi presidente da Comissão aqui de Mobilidade Urbana, hoje o Marco exerce um cargo do Conselho Nacional de Mobilidade Urbana, de trânsito, desculpa, especificamente do trânsito. Hoje eu ocupo um cargo de, já faz 10 anos que eu faço parte da Câmara, temática de esforço legal do Conselho Nacional de Trânsito. Faço parte também do Conselho Estadual de Trânsito do CETRAN e ocupo há quase 30 anos a assessoria da presidência, a área jurídica da Companhia Geral de Tráfico de Santos também. Enfim, o Marco é um experto nessa área, produziu um livro aqui que nós vamos comentar sobre ele e é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Serginho, obrigado a Ordem dos Advogados por me dar mais uma vez essa oportunidade. Esse livro, que é o livro de Gestão Municipal de Trânsito, Aspectos Jurídicos e Administrativos, foi o meu primeiro filho. Na verdade, eu tenho dois em caminho, já o terceiro está, já tem um terceiro já no forno. Esse meu primeiro livro já está na segunda edição, é um livro especializado, voltado a toda a classe jurídica, estudantes, quem trabalha no trânsito, de todas as esferas governamentais, juízes, promotores, advogados, podem fazer uso tranquilamente, rico com jurisprudências também. Desde a lavratura do alto de infração até o término do processo administrativo de imposição de penalidade de multas, traz rica informação acerca de prazos, gráficos sobre prescrição e decadência, que é muito difícil nessa área. A área de trânsito é muito específica, então nós temos poucos advogados especializados nessa área. É uma área que tem muita legislação, só para você ter uma ideia, nós já estamos na 48ª alteração do Código de Trânsito, que é de 97, nós temos mais de mil resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, fora a legislação esparsa, toda afeta a trânsito. Então o advogado tem que estar constantemente estudando, se aperfeiçoando, para estar assessorando o seu cliente. No meu caso, eu trabalho para a administração pública, trabalho no Conselho Federal, no Conselho Nacional de Trânsito, mas também trabalho no Conselho Estadual e há mais tempo na Prefeitura, na CET Santos. Então é um orgulho que a gente pode falar que há 10 anos eu sou o único advogado que faz parte do Conselho Nacional de Trânsito. Na história da cidade não tem outro que fez parte, então a gente está aqui enobrecendo a Ordem dos Advogados de Santos também. Isso, né? E está sempre à disposição de todos os colegas que a gente puder estar ajudando. Não, e é uma honraria grande, quer dizer, reflexo do teu estudo, porque você bem colocou, é uma questão específica, uma questão de estudo, estatística. É engraçado que o Código 97, eu lembro, que nem cito de segurança a gente usava dentro das cidades. É verdade. E ficou tempão sem o Código de Trânsito, a gente não tinha uma diretriz, só quase no ano 2000 que nós fomos ter uma diretriz do Código de Trânsito. E de lá para cá nós tivemos o efeito de expansão econômica, com abertura de créditos e tudo mais, e todas as pessoas passaram a ter a possibilidade de ter um carro, o que foi muito bom. O problema é que isso aqui gera o quê? Um acúmulo de pessoas, um acúmulo de infrações. E aí as cidades também não acompanham, porque às vezes falta a pavimentação correta, ou é a questão do semáforo, às vezes é uma questão até desalinhada, ou às vezes é uma questão que ele está alinhado, mas as pessoas não respeitam. Enfim, não tem uma válvula de escape na questão ferroviária, nem... Ou seja, nós estamos ali, eu estou vendo uma ideia do governo melhorar isso, por exemplo, na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Rodoanel, para se comunicar, sair fora da cidade, aqui em Santos a questão do VLT, para tirar um pouco a frota de... São soluções, mas o que você imagina dessas soluções? Elas são concretas, são paliativas, é uma perspectiva futura? Eu acho que a grande sacada para melhorar o trânsito mesmo é você melhorar mesmo o transporte público. Trazer um transporte público de qualidade, pontual, higiênico, né? Atrativo para o usuário, não só das classes mais baixas, da economia, mas de todo o usuário, né? Para o rico, pobre, pode ousar. Porque para você deixar o seu veículo em casa, você quer um conforto que você tem, né? Você vai ter que pegar pelo menos um transporte equivalente. Em Santos, já teve um avanço com a primeira fase do VLT, né? Agora com essa segunda fase vai ter mais um avanço, né? Não vai parar por aí, creio que o governo estadual vai continuar implantando o VLT pela cidade, eu creio que vai ainda para a Praia Grande. Não tenho certeza, se em Santos nós teremos uma terceira fase, mas é uma proposta que deu certo, as pessoas no primeiro momento tinham uma relutância, né? De um trem passando por dentro da cidade e tal, mas isso é comum na Europa, né? Na Europa é comum o VLT, e as pessoas não estão acostumadas, então é uma questão cultural, né? Estar utilizando o transporte público como uma forma alternativa, não tem jeito, eu acho que vai ser a grande sacada, porque a economia fez com que a gente tenha muita motociclista na rua, principalmente depois da pandemia, a quantidade de moto que foi para a rua, por conta do desemprego também, né? E agora o transporte privado individual, né? As empresas que fazem transporte por aplicativo, a quantidade, hoje a pessoa tem dois empregos, né? Então ele faz um bico, um transporte, então ele compra um carro ou ele aluga um carro, então é mais um carro na rua. Então o transporte alternativo privado é bom? É, é mais barato que o táxi, né? Que as pessoas falam, hoje está quase a mesma coisa, né? Mas por outro lado, você está botando um carro também na rua, né? Então assim, faz parte da mobilidade? Faz, mas o ideal mesmo é transporte público mesmo, né? Uso de bicicleta, né? O brasileiro ainda não está acostumado a usar bicicleta, nós temos questões climáticas também, né? Santos é uma cidade muito quente também, então, por exemplo, o advogado para ir trabalhar de paletó é meio complicado, né? Até dá, né? Se ele tiver um lugar para tomar banho e tal, trocar de roupa, mas é comum isso na Europa, né? Então assim, até a gente chegar, a Europa já passou por essa crise que a gente tem aqui de mobilidade. Então hoje você vê que é muito comum eles andarem lá, e as vias também são estreitas, porque a cidade também é mais antiga que a nossa, né? Santos tem 500 anos, né? Mais de 500, quase 500 anos, 480, poucos anos, né? Na Europa nós estamos falando de cidades que tem mais de mil anos, né? Então as vias são estreitíssimas lá também. E lá chegou uma hora aqui, chegou um caos, né? Hoje não há esse caos, porque tem transporte público de qualidade, as pessoas andam a pé, as pessoas andam de bicicleta, né? Então creio que aqui é uma questão mais cultural. É uma questão cultural e também nós temos que falar em VLT, uma espécie de coisa ligada ao VLT, nós temos em Milão, nós temos em Berlim, nós temos em outros, Bruxelas, quer dizer, nós temos aí cidades muito antigas, tirando Berlim o resto é estreito, tanto das que eu citei. Na verdade você está falando e o que na minha mente estava ali, você vendo que você conta as coisas, quantas legislações específicas. E uma questão, a gente fala do trânsito, não especificamente na questão legal, das questões envolvidas, acidente de trânsito envolvida, que é o caso do Uber que não tem responsabilidade nenhuma, você não tem lei específica, precisa ter ele de aplicativo, enfim. Mas principalmente onde eu vejo que às vezes falta um pouco. O Santos sempre falou, é uma cidade plana. Sim, favorece. E é uma cidade plana onde as pessoas podem estar, andam em bicicleta muito, e é uma cidade onde as pessoas conseguem, é uma ilha, conseguem. Então o VLT é algo importantíssimo, é o que se tem hoje, não dá para você voltar no tempo e falar, olha, na Vila da Praia não vai ter prédio, e a gente vai fazer o VLT. Mas tem uns pontos que eu acho que acontecem em alguns lugares do mundo, que aqui, por exemplo, essa integração, o modal integrativo, VLT. Então, às vezes uma pessoa vem de bicicleta do Guarujá, ou de qualquer ponto do extremo de Santos, ele vai até um ponto do VLT. E aí ele não tem, ele não pode entrar com essa bicicleta no VLT. Isso é uma coisa que talvez... Tem que ser resolvido isso. Tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Mas é aí que você me falou um negócio, culturalmente a gente não aceita, isso aí está acontecendo. E aí vão acabar ficando, deixando, e aí as pessoas não têm lugar para guardar a bicicleta também nos pontos VLT. Quer dizer, essas coisas aí que... E se tiver, é inseguro, né? É. Então, assim, com certeza, acho que em São Paulo o metrô tem, se não me engano, tem vagão para bicicleta, o último, né? Tem, tem, exatamente. Eu acho que aqui fatalmente a gente vai chegar nesse ponto, né? Até por conta da grande demanda. E a maioria dos trabalhadores que pegam vem de São Vicente, né? Trabalham no Porto, vem para cá e acabam utilizando de bicicleta para poder chegar e terminar o seu itinerário. Eu acho que fatalmente isso daí, os gestores de transporte vão ter que olhar para esse lado, né? E oferecer esse benefício também ao ciclista. Outra coisa que a gente vê bastante aí são os veículos autopropelidos, né? Os elétricos, né? As pessoas têm utilizado bastante também. Até de forma errada, às vezes, na ciclovia. Totalmente errado. É. Sem capacete, sem nada. Mas também é um modal, né? É ecológico. Sim. É mais barato, né? E que o patinete também, né? As pessoas também acabam utilizando o patinete para fazer micromobilidade, né? Então, aquele que vai andar dois quilômetros, três quilômetros, para que ele vai tirar o carro da garagem? Se ele pode ir de bicicleta, se ele pode ir de patinete, né? Se ele pode ir de ciclomotor, né? Então, tirar um carro da garagem para andar. Então, hoje, é uma questão mais cultural. O que acontece? A pessoa tem pais que vão comprar pão na padaria, ele sai de carro, ele dá dez voltas no quarteirão. Ele prefere dar dez voltas no quarteirão do que ir a pé, né? Comprar o pão. Porque não acha vaga para parar. Também a gente não tem vaga para parar, né? Então, ele prefere dar dez voltas no quarteirão para achar uma vaga. Então, é uma questão totalmente de educação. E cultural. Tem que mudar isso daí. Eu imagino o teu desafio, porque nós temos uma... Por exemplo, só para... O que não foi dado de multa na pandemia está vindo de uma maneira retrógrada. Então, você está recebendo multa lá de... Então, você tem um problema enorme de demanda de carros. E aí, infrações por causa disso. Acidentes. Acidentes. Nem sempre é feito numa... As multas também são feitas de forma justa, nem sempre. E, às vezes, são pegadinhas. Às vezes, você passa 51 a 50. Na frente, você já pode passar 80. Quer dizer, você tem essas percalças. É um problema da administração pública. E também, você tem um outro problema. Porque... E aí, eu imagino um estudioso do tema, que fala... Bom, eu tenho tudo que a gente estava falando sobre a perspectiva do modal que tem como... Mas eu ainda vivo num mundo analógico com relação à questão dos trânsitos. Que favorece ter que continuar tendo o carro e tudo mais. Então, para você, deve ser um dilema enfrentar isso daí diariamente. 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 A gente recebe muitas reclamações, muitas consultas, não só de infratores, de munícipes, de vários municípios, inclusive Ministério Público, às vezes, consulta a gente. O Poder Judiciário é muito carente dessa área. Poucos juízes e promotores entendem de legislação de trânsito. A gente vê até umas decisões tão esdrúxulas na Justiça, que nem parece que foi o juiz que proferiu. Mas, realmente, para aquele que trabalha no trânsito, a gente é muito cobrado. Porque o trânsito faz parte da vida das pessoas. Você passa, às vezes, muito mais tempo dirigindo do que em casa. Você passa mais tempo dentro do teu carro do que em casa. Então, é complicado para a gente mesmo. A gente tem essa... Na verdade, a gente chega nessa encruzilhada com relação aos sistemas. Porque nós vemos... Às vezes, você tem parâmetros pelo mundo distintos daqui. Nós temos uma entrave, um problema. E eu aproveito esse... Eu uso sempre esse canal para uma... Para uma indicação da sociedade, dos advogados. E eu conversei antes com o presidente Rafael e falei da obrigação, da ideia, da necessidade de se cobrar os nossos parlamentares para uma reforma do judiciário. E você está me colocando e está vindo na minha cabeça, que eu lembro, na França, por exemplo, você tem tribunal administrativo. Nós aqui não temos um tribunal específico administrativo. Alguma coisa está errada. Porque o judiciário tem o seu orçamento muito grande. Exato. Teria condições. Teria condições de você criar um terminal administrativo específico para questões de legislação de trânsito, para questão de multa, quer dizer, enfim... Temos juízes de trânsito nos Estados Unidos, tem juízes de trânsito espelar. Exatamente. É uma necessidade de reforma do judiciário em todas as esferas. Nós chegamos aqui em um ponto onde se falava muito nisso há uns anos atrás e nada foi para frente. Ou nós mudamos toda a sistemática para desborotizar, tirar a brocasia, falar assim mais claro, do que a gente ficar dando muro e pute faca, porque é enxugar gelo. Porque você vai resolver um problema aqui, aí você apresenta outro. Ou as pessoas pensam de uma maneira única também e tem gente competente para julgar especificamente. Muito complicado, Sérgio. A questão, por exemplo, da alcoolemia, não sei se você lembra, né? Que foi a questão da recusa a se submeter ao exame, ao bafômetro. Ah, eu lembro. Ficou 12 anos no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Para depois, obviamente, ele falar que é constitucional. Mas durante 12 anos, quanta gente ficou, se beneficiou da dúvida e da diversidade de decisões dos tribunais, né? Tinha um tribunal que entendia que não, tem um tribunal que entendia que era, né? Então, é uma vergonha. É uma vergonha ficar 12 anos para julgar. Então, nós temos outras questões em trânsito, assim, que ficam paradas no tribunal. O senhor colocou perfeitamente e que já me vem à cabeça que nós temos licitação para a empresa que coloca o semáforo. Nós temos licitação para o bafômetro, nós temos licitação. E nós não sabemos, né? Porque a gente vai falar, nossa, está no portal da transparência, pode, tal. São questões aí que envolvem, é um desdobramento muito grande. Nós estamos falando, no estado de São Paulo, milhões e milhões e milhões de reais em multa. Sim. Quer dizer, que não são revertidos, obrigatoriamente, nem na cidade de São Paulo, nem na cidade de Santos, para melhorias da cidade. Porque eu não vejo, por exemplo, um asfalto, como falar em São Paulo, um asfalto limpinho. Aí tem o entrave jurídico. Na verdade, o Código de Trânsito, ele proíbe você empregar valores arrecadados de multa de trânsito, a não ser para sinalização de trânsito, fiscalização, engenharia e educação. Então, assim, eu desconhecia isso, mas é uma limitação, porque aí eu venho do setor de obra, agora você me falando já, tem setor de obra, o setor de obra que tem que fazer isso, aí tem empresa para fazer isso, mas é um entrave. Nem salário pode pagar. Mas é um entrave, é uma coisa que tem que se revisar, já que nós tivemos 48, podemos ter 49 alterações, porque se arrecada muito nisso. Nós temos agora uma coisa que é vergonhosa no país e é, todo mundo sabe, é o Fundo Nacional de Segurança do Trânsito, o FUNCET, que tem contingenciado milhões e nunca foi utilizado. Então, o governo federal utiliza o FUNCET para outros fins, através de lei e tal, ele baixa, utiliza, pede autorização para a Câmara para poder estar utilizando os milhões que ficam parados no FUNCET, que eram o dinheiro que está utilizando para fins de segurança e educação de trânsito. Não, então é, você vê essas peculiaridades que existem, que isso engessa o sistema. Se for fazer uma alteração, onde o que se arrecada de multa fosse invertido, para a mobilidade, para o dia a dia, mas não tem, tem um entrave, eu desconhecia isso, mas é um entrave que só para arrumar fiscalização, você arrecada milhões para ver, quer dizer... Assim, o custo de sinalização é muito caro, um semáforo é caro, uma faixa de trânsito é cara. Então, assim, como existe um vínculo e existe um acompanhamento do Ministério Público, tudo isso, inclusive São Paulo teve um problema, São Paulo utilizava o dinheiro para pagar salário de funcionário também lá. e o Ministério Público acabou entrando e acabou com isso também, né? Então, assim, você vê que tem uma fiscalização do Ministério Público. São Paulo não estava fazendo nada errado, porque eles estavam pagando, se eu não me engano, está pagando salário de funcionário que trabalha no trânsito, que eu sou a favor. Se o cara trabalha no trânsito, o dinheiro que trabalha no trânsito, isso eu sou a favor. Mas o Ministério Público fiscaliza. Então, todo esse dinheiro que é arrecadado com multa, hoje ele é revertido no Brasil, creio eu, né? A gente fazia... Deveria ser revertido em sinalização de trânsito, educação, né? Bom, aos fins previstos no CTB. Então, assim, é... E a tendência... A gente pensa que em São Paulo, é claro, São Paulo é... O valor de arrecadação é milionário, né? Mas não é o caso como cidades igual a nossa. Então, a nossa cidade, muita gente fala... Ah, é indústria de multa. Existe esse apelido para todo o órgão de trânsito no Brasil. Mas, na verdade, o que existe é a indústria de infração, né? Se você tiver bom senso e ficar na esquina, olhando, você vai ver em uma hora mais de 100 infrações, né? Você comete infrações todo dia e nem percebe. Você mexe no celular dentro do carro, você vê uma mensagem, você faz uma conversão no da seta, né? Você não liga o farol de noite às vezes, você não liga o limpador de para-brisa, né? Você estaciona rapidinho no lugar proibido. Então, todo mundo comete infração. Todo mundo comete infração. Só que, então, o que existe é a infração e não multa, né? Existe multa, existe inconsequência de infração. Pode ter multas indevidas, pode até ter. Existe erro em toda atividade humana. Mas o que o grande problema são as infrações. Nós temos hoje ainda mais de 30 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidentes de trânsito. Vocês viram agora no final de semana um carro subir em cima do outro, viu? Então, é velocidade, é imprudência, né? Quantas pessoas aí não bebem no final de semana e continuam a dirigir, né? Quantas pessoas? Então, as pessoas também têm que ter consciência. Então, se nós tivéssemos, ó, mais de, sim, quase 35% da frota do estado de São Paulo está irregular. Então, as pessoas andam com veículo irregular também, não pagam seus impostos, não licenciam seu veículo, né? Então, você vê que a indústria da infração é infinitamente maior do que a indústria da suposta indústria de multas. Não, a sua colocação é perfeita, é muito bom. O bom das entrevistas, né, que eu faço aqui, são os temas são muito variados. E eu aprendo muito, eu desconhecia essas questões, mas a gente pensando melhor. Não, a secretária de óbvios é que tem que fazer o recapeamento e tudo mais. Mas é que, às vezes, gera uma indignação porque realmente é uma arrecadação, assim, enorme e, às vezes, com ilegalidades e tudo mais. Por outro lado, nós entramos no carro e é como se fosse uma extensão da casa, né? A nossa conexão com o carro é ligar, mas a gente acaba fazendo tudo o que faz, como se você estivesse no teu trabalho, ou estivesse na tua casa, você responde mensagem, você faz reunião, tudo dirigindo. Come. Come. Come, toma água. Então, isso tudo. E é muito importante conversar com um expert, como você bem colocou, não é algo que você se encontra todo dia, dentro da advocacia, ou mesmo nas profissões, alguém que se tem um engenheiro de trânsito, não é uma, assim, um conglomerado de vários profissionais. E por que se dá essa perspectiva? Nós aqui não falamos um termo, falamos de muita coisa, né? Infelizmente, o nosso horário está terminando, mas nós temos muita coisa. E até para ficar ali o recado para quem é advogado e quer fazer uma área importantíssima, mobilidade, porque nós temos que sair, nós temos que usar a bicicleta, mas também com responsabilidade, se existe ciclovia, ande na ciclovia, os ciclistas nem sempre andam. Tem que usar algum automotivo elétrico, seja bicicleta, patinete, qualquer que seja, não é nem automotiva do jeito que você colocou aquela figura, use com capacete. Autopropelidos. Use com capacete, ou seja, se nós não melhorarmos a educação, só que a educação, para ser melhorada, precisa apresentar a vontade, a educação do povo e que o poder público também faça a sua parte. Então, foi muito importante, eu aprendi muito aqui hoje com essa entrevista. Nós temos bastante advogados em Santos que trabalham nessa área, advogados excelentes. Doutor Faria também. Doutor Faria sempre está aqui presente. Nosso colega, nosso patrocinador do livro também. E assim, eu fico à disposição dos colegas também. O livro é bem abrangente. Quem quiser adquirir também, pode entrar no site da editora, que é a SEAT, que é uma empresa especializada em trânsito. SEAT, editora SEAT também. Ou no meu site, mfvtransito.com.br. Entre em contato comigo. E não só para adquirir o livro, mas para alguma dúvida, alguma parceria, se eu quiser orientar, algum curso também. Eu também faço bastante, eu dou treinamento também Brasil afora, para muitas empresas, para agentes de trânsito, para guardas, policiais militares, nessa área também. Então, a gente fica à disposição. E, Sérgio, agradeço também na pessoa do nosso presidente, a Ordem dos Advogados de Santos, por mais uma oportunidade. Não, é, foi muito importante, é muito importante as questões. Então, o Faria sempre está aqui, e a gente sempre debateu muito a questão da mobilidade, principalmente da legislação específica para carro de aplicativo, tudo mais. Que é uma coisa que você dando um pontapé inicial, é, para a educação é bom, porque você já sabe onde você vai ou não vai. Então, quero te agradecer, Marco, pela entrevista, e tenho certeza aí que vai, vamos requerer os teus conhecimentos, com o reconhecimento do doutor Faria, porque para, assim, a gente ter uma ideia coesa e forte sobre o que se deve fazer ou não no trânsito, e é o que todo brasileiro precisa fazer. Te agradeço, viu? Agradeço novamente vocês aí pela oportunidade. Tchau, tchau.